Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para direito.fn.edu.br, que nós atenderemos a sua solicitação, se possível. Confesso que temos recebido vários e-mails com sugestões de temas, convidados, tudo relacionado ao mundo jurídico, como sempre faço questão de referir, este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita satisfação, recebo o professor Fábio Freitas Dias, professor do curso de Direito da Universidade Franciscana. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, bom dia, professor Cristiano, uma satisfação em participar do programa. Sempre, para mim, a satisfação ainda é maior quando a gente tem oportunidade de falar de alguns temas que são importantes, não só para o meio acadêmico, mas também para a comunidade em geral. Professor, o Direito Penal, tradicionalmente, é uma área que todas as pessoas se interessam, sejam pessoas vinculadas ao Direito, sejam pessoas que não têm no seu dia a dia as estruturas e as funcionalidades do mundo jurídico. Eu queria lhe ouvir um pouquinho, especialmente, sobre a questão do cumprimento de pena, que é um tema que, por incrível que possa parecer, não é tão trabalhado, assim, não é um tema tão debatido. Geralmente, em conversas formais e informais, se fala mais na prática delituosa, na prática criminal, na relação do sujeito com o crime, mas em relação ao cumprimento de pena, não se conversa muito. Eu queria, justamente, lhe ouvir sobre isso e aproveitar o ensejo também e lhe ouvir sobre o que é a APAC, essa Associação de Proteção e Assistência a Condenados. Se o senhor puder nos explicar, todos nós aqui ficamos muito satisfeitos. Bem, esse tema é um tema bastante caro para a nossa sociedade, porque, vejam, a gente tem uma ideia central no nosso sistema tradicional de cumprimento de pena, que está baseado na ideia de punição, e essa ideia de punição, ela está diretamente relacionada à ideia de encarceramento. Então, a ideia de eficácia que a gente tem no cumprimento de penas ou de resposta penal, resposta estatal para fatos criminosos, é de um máximo de encarceramento. Essa visão tradicional de encarceramento está diretamente relacionada a uma ideia de neutralização. a gente imagina, a gente supõe, que ao ocorrer o cerceamento da liberdade, a gente está neutralizando esse criminoso, esse condenado, enquanto ele estiver, então, sob a detenção estatal, ele não está voltando a delinquir. O problema é que esse modelo, ele já se revelou um modelo totalmente ineficaz, e essa ineficácia, ela é representada pelos índices de reincidência. Hoje, o sistema tradicional, ele tem produzido uma reincidência de cerca de 70%. Se a gente imaginar aí que a gente tem em torno de 700 a 800 mil presos no país, nós estamos dizendo que mais ou menos 500 mil vão voltar a delinquir, ou seja, esses 500 mil, quando saírem, cometerão fatos criminosos novamente. Isso é um índice que revela total ineficácia, se fosse em outro setor da vida comunitária, certamente essa atividade seria extinta pela sua ineficácia. Então, o Estado não tem conseguido, através desse sistema tradicional, que é o sistema penitenciário, gerar uma ideia de eficácia coletiva. Essa é a ideia que a gente precisa trazer. A gente precisa agregar a ideia de ressocialização, uma ideia de eficácia coletiva. ver essa ideia de eficácia coletiva estar diretamente relacionada à recuperação de presos. E parece que, então, dentro dessa ideia, as APACs, essas associações, elas parecem que se encaixam perfeitamente nessa ideia de ressocializar, ressocializar com uma ideia de agregar a ideia de ressocialização, uma ideia de eficácia coletiva. Se a gente está imaginando que nós vamos aplicar uma pena para gerar pacificação social, e essa pacificação social só se daria com a recuperação do preso, parece, então, que as APACs conseguem, de alguma forma, nos propiciar isso. Vejam, essas APACs, essas associações, elas já têm uma experiência considerável no Brasil. Elas são criadas... Originariamente, a ideia é de 1970. A partir de 1972, 74, elas começam a ser implementadas. Então, a gente já está falando de uma experiência de cerca de 50 anos. E a grande ideia, o grande resultado, o fato concreto disso, é que essas APACs têm conseguido um índice de recuperação de 90%. Ou seja, hoje, o índice de reincidência é cerca de 10% apenas. Olha, isso é um índice que qualquer atividade humana quer atingir. Quer dizer, isso, evidentemente, estamos falando de uma coisa concreta. Não estamos falando de alguma coisa que está sendo construída, é uma ideia sendo construída a um nível acadêmico. Não, também é, mas, fundamentalmente, é um fato, hoje, que essas APACs conseguem, efetivamente, produzir essa ideia de eficácia. Essa ideia de eficácia está relacionada a 12 premissas que o método criou. A APAC, em si, é uma associação, é uma entidade não governamental, ela é regulada pelo direito civil, é uma entidade sem fins lucrativos, que, fundamentalmente, funciona com a participação comunitária. Então, basicamente, esse método, a ideia central do método que foi criado pelas APACs é um método de visualizar o criminoso, visualizar o condenado e dar um tratamento integral a ele. E esse tratamento integral, ele está baseado em assistência social, assistência à saúde, assistência jurídica, a aproximação da família dele nesse cumprimento de pena, atividades para o desenvolvimento, para o desenvolvimento, vamos dizer assim, um desenvolvimento espiritual, atividades de valoração humana, dele se compreender como ser individual, mas, fundamentalmente, como um ser coletivo. Ele precisa compreender que aquilo que ele realiza pode afetar o meio comunitário em que ele está inserido. E isso tudo, então, propicia que ele possa desenvolver, obter o que a gente chama de mérito, e esse mérito vai ser conseguido através de trabalho, de estudo e, atualmente, também de leitura. Então, ao conseguir um desenvolvimento integral do APENADO, se propicia a ele um estado, um estado satisfatório para que ele possa, então, obter mérito e esse mérito através do desenvolvimento, do trabalho, da leitura e do estudo. Agora, é uma perspectiva de acompanhamento do APENADO, essa, extremamente interessante. E eu vejo aí também, professor, a possibilidade da academia contribuir muito para que isso aconteça. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. O que você acha que pode ser articulado entre a academia e esse tipo de associação? Tem um ponto essencial nas APACs, na introdução dessas APACs, que é, efetivamente, a participação comunitária. Essa participação comunitária me parece, sim, que ela se exerceria, primeiramente, pela busca de subsidiar o funcionamento da PAC. e isso se dá, evidentemente, por busca de doações, de convênios, etc. Convênios para a qualificação profissional desses APENADOS, e voluntariado. Parece, então, que essa atividade é tipicamente uma atividade de extensão e parece que, então, as universidades, os cursos de direito, podem contribuir bastante com isso, não só o curso de direito. se a gente está pensando aí numa recuperação integral, um tratamento integral do APENADO, parece que vários cursos podem, de uma mesma instituição ou de instituições que estejam conveniadas, participar disso. Quer dizer, a gente tem cursos de saúde, a gente tem cursos de assistência social, a gente tem a própria assistência jurídica das instituições de ensino superior. Quer dizer, há muito ser contribuído. O que eu imagino que seja uma contribuição assim, definitiva das instituições de ensino é a participação, o desenvolvimento através de projetos de extensão que sejam permanentes, até porque o desenvolvimento da PAC é algo que vai ser permanente, que vai ser utilizado por um bom tempo. Muito bem. Professor, queria aproveitar a sua presença aqui para lhe ouvir um pouquinho sobre como o que o senhor pensa o ensino do direito penal em tempos pandêmicos, professor. Quais são os desafios? Ciente, obviamente, de que estamos vivendo um momento bem complicado no processo evolutivo social, mas queria te ouvir um pouquinho sobre isso. claro que todos nós jamais imaginaríamos que ficaríamos mais de um ano em atividades, fundamentalmente, atividades remotas, e isso gerou uma série de desafios para todos nós, mas eu tenho insistido muito com os alunos no fato de que seja por meio remoto, seja por aulas presenciais, nós temos um compromisso social, esse compromisso social nos obriga a um desenvolvimento intelectual que seja sustentado, e para isso a gente precisa algo que sempre se conversa muito no âmbito acadêmico, que é a necessidade de uma educação continuada, a gente precisa introduzir na cabeça dos nossos alunos, dos nossos acadêmicos, essa necessidade, ou seja, a faculdade de direito, ela tem que contribuir, o curso de direito tem que contribuir também, não só com o conhecimento, mas com essa consciência que o aluno deve ter de que o estudo não termina quando ele se forma, a gente precisa efetivamente estar constantemente se desenvolvendo, constantemente adquirindo conhecimento para poder dar essas contribuições, contribuições no sentido da gente mudar o estado social, quer dizer, a universidade existe para isso, não só para formar, mas para criar pessoas com condições de repensarem o sistema, como é o caso desse nosso exemplo, que são as APACs. Exato. Professor, queria te parabenizar pelo trabalho realizado aqui na Universidade Franciscana, no curso de direito, durante esses anos todos, professor, lhe dizer que é uma grande satisfação ter a sua presença aqui, compondo o corpo docente deste curso. Eu que agradeço, professor Cristiano, eu costumo sempre dizer que eu tive várias experiências docentes e não é um clichê, mas realmente a minha segunda casa é a UFN, a Universidade Franciscana, me recebeu de braços abertos e eu me sinto realmente em casa, com os meus amigos, com os professores meus amigos, tento criar uma relação também de amizade com os acadêmicos, porque é num espírito como esse, de união, de pensar para frente num desenvolvimento do direito e um desenvolvimento social, é que as coisas devem caminhar e é isso que eu acredito e por isso me sinto feliz e honrado de estar contribuindo nesse curso. Maravilha, professor, nós é que agradecemos e agradecemos a você também pela audiência, fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana, até a próxima. Irmão.